Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar a vocês um pouco do Parque da Lagoa. Você já deve ter ouvido falar sobre o Parque da Lagoa. Pra nós que somos de João Pessoa, conhecemos simplesmente como Lagoa. Ele foi reformado, está muito bonito, muito arborizado, tem muita coisa bacana pra ver aqui. Se você tem família, criança, tá vindo pra cidade pra conhecer, eu acho que esse é um dos pontos que vale sua atenção. Se quer ver tudo isso, fica aí que eu vou mostrar. Parque da Lagoa Eu vou mostrar a vocês primeiro a Praça da Pedra do Reino, que é exatamente essa aqui. Essa é uma obra muito bacana, que se chama Pedra do Reino. E quem vem do centro histórico, que é essa parte aqui, do centro antigo, dá exatamente em frente a esse monumento, que é um dos pontos postais aqui da Lagoa. Deixa eu mostrar ele de perto a vocês, pra vocês entenderem um pouco melhor. Como eu acabei de dizer, o nome é a Pedra do Reino e o monumento é bem diferente, mas ele é muito bonito. Uma das coisas mais bacanas de se fazer aqui, ao vir a Lagoa, é passear, é dar uma volta nela, conhecer toda a estrutura. Ela é muito arborizada, tem uma ciclofaixa ao redor dela inteira, vou mostrar um pouco a vocês. E tem muita arborização, é muito bonito, tá muito bem cuidada, é um lugar seguro, tem muito espaço pra criança. E eu vou tentar mostrar todos os detalhes a vocês. Ó, veja a ciclofaixa. Tem gente caminhando nela? Tem. Mas é uma ciclofaixa muito bacana, muito bem estruturada. Tem muita coisa verde ao redor dela, ó. E ela circula todo o anel da Lagoa. Dá pra você dar uma volta de bicicleta completa até aqui. Ó, dentro do parque, você vê que ele tá bem calçado, tá vendo? Muito limpo, tem muita árvore centenária aqui ainda. São árvores que estão desde a época da primeira construção da Lagoa. O que dá todo um charme a esse entorno da Lagoa, ó. Tem parques pra criança, tá vendo? Tá tudo muito bem cuidado. Eu acho que é um passeio que vale a pena e normalmente tem apresentação. Aqui tá até um palco aqui que provavelmente vai ter alguma apresentação. Inclusive, a prefeitura tem trabalhado muito nessa questão de turismo aqui ao redor da Lagoa. Porque eles prepararam inúmeros pontos pra você que vier até a cidade ter lugares para fotografar. Esse, por exemplo, é um dos lugares mais bacanas pra se tirar uma foto. Veja que eles fazem portais e marcos com o nome Lagoa pra que a fotografia fique bonita. E se você vier até aqui e quiser conhecer um pouco da cidade, principalmente no quesito política, estamos em frente a um dos restaurantes mais antigos e mais badalados a respeito de política, que é o Cafinho da Lagoa. Aqui já ocorreram histórias homéricas a respeito de política. Vários políticos da região vinham pra aqui antigamente pra conversar sobre política, tratar sobre as coisas da cidade. Hoje o restaurante funciona, ele ainda é muito bem frequentado, porém é bem frequentado por pessoas que vêm até aqui que já conhecem, não turistas. Então fica uma dica aqui, se você quiser conhecer um pouco da história da cidade, essa é uma boa pedida. A respeito do cardápio, saber se é saboroso, eu particularmente vou ficar devendo essa formação. Nunca vim nesse restaurante, mas caso um dia eu venha, eu gravo pra vocês. Olha, vendo mais de perto, o restaurante Cassino da Lagoa, tá vendo? Ele é bem estruturado e quem conseguir vir vai ter essa vista da Lagoa, que é uma vista muito bonita. E o que chama muita atenção é que, por exemplo, eles conseguiram fazer a estrutura do Parque da Lagoa toda bem feita, com cimento e tal, então você consegue fazer a caminhada boa, tranquila por aqui. E eu acho que vale super a pena essa visita. Fazendo e mostrando um pouco mais de equipamentos aqui da Lagoa, na parte mais interna do anel, né? A prefeitura colocou essa estrutura de academia, tá vendo? Que você pode usar. E esse é mais um dos equipamentos liberados aqui no Parque da Lagoa. É um dia de semana, não vou mostrar não, porque vai aqui, né? Mas existem alguns casais que vêm pra cá e fazem piquenique, ficam namorando, como tá ali, ó. Tem o pessoal ali. O lugar é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Tem mais um casalzinho ali. Eu vou dar uma volta completa aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção da dimensão do parque e ver como é bacana. Tá dando aquela volta na Lagoa. Aí a pessoa pode se perguntar, deu sede? Deu fome? Será que tem estrutura na Lagoa? Tem. Então, padronização de barracas. Aqui é uma delas, ó. Central Lanches. Inclusive, tá aberto. Aqui vende lanches, refrigerantes, água de coco, água normal. É bem estruturado, tá vendo? Fica exatamente em frente a um dos pontos da Lagoa. E essa é uma opção pra você tomar sua água, comprar uma água de coco, um refrigerante, e seguir no seu passeio. Bem aqui é o ponto em que a Beira Rio, que é uma das principais avenidas da cidade, se encontram com a Lagoa. Essa aqui é a Beira Rio, que ela liga o centro da cidade até a praia. Em linha reta aqui você chega na praia. E se você vier no sentido praia-centro, você vai chegar exatamente no Parque da Lagoa. Esse é o ponto de partida da maioria dos turistas que chegam aqui, porque normalmente é o melhor acesso. E é essa vista que o turista contempla ao chegar no Parque da Lagoa, vindo pela Beira Rio. Olhem que espetacular. Um equipamento extremamente moderno. É um dos parques mais bem urbanizados e mais bem cuidados que eu conheço no Nordeste. Sem sombra de dúvidas. Você vê que tem a Guarda Municipal bem aqui, o que dá uma certa tranquilidade também. É uma particularidade pra quem mora na cidade. Já ouviram falar em ipês amarelos? Pois é. Aqui na Lagoa existem várias plantas ipê amarelo que cercam a Lagoa e na época da sua floração deixam a cidade espetacular. Porque toda a folhagem fica da cor amarelada e isso aqui, que já é muito bonito, fica ainda mais bonito. Comenta aqui se você já viu os ipês amarelos da Lagoa. Floridos. A Guarda Municipal da cidade tem um ponto de apoio aqui, o que dá tranquilidade também pro turista. Outro ponto aqui na Lagoa que também merece sua atenção são os pedalinhos. Tá vendo que aqui tem uma placa pedalinho. Tem um horário do dia, principalmente no final de semana, que eles abrem isso aqui, uma empresa, e eles liberam pedalinho pra você andar na Lagoa. Eu vou mostrar um pouco a vocês como são os pedalinhos. e eu acho que é uma coisa que vale a pena, principalmente se você estiver com crianças. A estrutura pra locação é aqui, a entrada e saída, você vê que é bem simples. Aí tem mais um pato ali, fazendo referência ao pedalinho, porque os pedalinhos são meio que uns patinhos cisneis. Aí você aluga, embarca aqui, pode dar uma volta na Lagoa inteira e depois desembarca. Dá pra tirar fotos bem bonitas. Tem pista de skate e patins. Mais lanchonetes. E você tem gosto pelo jogo, chame seus amigos e venha jogar aqui, porque tem um espaço dedicado só pra isso. Você pode me perguntar como é a acessibilidade do lugar. Bem, você pode vir de Uber, carro particular, porque existem alguns estacionamentos ao redor, ou você pode vir de ônibus. Os principais pontos de ônibus da cidade passam, aliás, as principais linhas de ônibus da cidade passam aqui. Eu vou mostrar. Vários ônibus que circulam pela cidade passam aqui, passam aqui. Na verdade, eu não sei se todos, mas a grande maioria passa. E aqui é um ponto, que é conhecido como um ponto central, que você pode desembarcar e já está dentro do Parque da Lagoa. Bom, pra você ver que as lanchonetes, aqui já é outra lanchonete, Rita Lanches. São várias lanchonetes espalhadas ao redor da lagoa. E aqui, por exemplo, esse bloco é um bloco de banheiros públicos, que você também pode usar. tem um acesso pelo outro lado. Como ele é público, obviamente que você pode usar, né? E ele está ativo. E pra você ver que a questão de segurança é realmente levada a sério aqui, o pessoal da Polícia Militar está passando dentro do anel interno da lagoa, que é esse aqui, bem devagar, calmamente, olhando toda a movimentação pra deixar o ambiente extremamente tranquilo. E o sol sumiu, apareceu uma nuvem aqui na minha cabeça, mas nem por isso deixou de ser bonito o lugar. E é assim que eu vou me despedindo de vocês, aqui da lagoa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você estiver vindo pra Jum Pessoa, se inscreve no canal também, aqui tem muita dica. Compartilha com a galera que está vindo. Ativa o sino que tem aqui. Espero que vocês tenham gostado. deixe um comentário. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri